Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Márcio Robles, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, rapaziada, é o seguinte, como vocês acompanharam, eu fiz a maior trollagem de todos os tempos com meus amigos, mano. Fiz com o Renato e fiz com o Boquinha. E eu ia fazer na casa de Porto Rico com o Léo, porém, nós viemos embora e o Léo tava dormindo, um dia que o Léo não tava bem e eu não consegui fazer com o Léo lá. Então, chegamos aqui na casa, ainda não saiu meus vídeos, acho que quando eu postar isso aqui já vai ter saído os outros, porque a gente demora um tempo pra postar e tal, mas ainda não saiu. Eu vou gravar esse vídeo com o Léo antes que saia com os outros meninos, que daí depois eu não consigo mais fazer o efeito surpresa como foi feito aqueles lá. E ficou muito bom, eu gostei demais, então eu vou aproveitar aqui, vou fazer aqui com o Léo, a gente chegando antes que eu solte o vídeo que depois perde toda a graça, mano. Então, vou fazer aquela mesma brincadeira, aquela mesma história que eu fiz. Se você não acompanhou, eu vou deixar um pedacinho do vídeo aqui pensando, eu vou fazer o seguinte, eu vou meter uma trolagem, vou pegar, mano, capinha aqui, ó. Vou pegar um capinho, já trouxe aqui um filme, vou pegar aquilo ali, vou fazer um prensado assim mesmo que, né. Vou pegar isso aqui, ó, pegar isso aqui, tirar as folhas aqui e tal, ó. Aqui, ó, vou juntar bem prensado. Vou agora tentar colocar isso aqui dentro de uma embalagem aqui, dentro de um filme, pra plástico filme, pra tentar deixar de um jeito que pareça assim, né. Pra mostrar pra vocês como é, quem caiu de paraquedas aqui não viu os outros pra entender. Então, é tudo uma brincadeira, não passa de grama, mas eu vou trollar meu primo e vamos ver o que que dá, mano. Então, dessa vez, o escolhido vai ser o Léo da Hornet, meu primo, de sangue, de coração. E agora, vou pegar ele, vou fazer a maior trollagem todos os tempos com ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele e bora! Bom, rapaziada, aproveitar que o Léo tá lá embaixo gravando. Bora fazer a nossa experiência louca com o Léo. Mano, não vai ter ninguém aqui que ele tá lá embaixo. Mano, vamos entrar aqui. Caramba, Léo, vamos mais quarto, hein, cara. Mano, dessa vez, eu trouxe minha GoPro pra eu deixar gravando aqui. Mano, será que aqui dá? Dá bom? E essa aqui, será que sai daqui? Será? Olha, eu vou tentar, mano. Será que aqui ele vai perceber? Mano, a câmera dele tá ali, ele não vai perceber, né? Bom, eu creio que não. Então, vou deixar aqui. Aqui, será, eu vou ligar aqui, eu vou ligar aqui pra ver se na parte do guarda-roupa vai pegar. Vamos, filha, vamos ligar? Vamos, vamos colaborar com nós? Vamos, molecada, ó. Vai ficar gravando aqui, ó. Agora eu vou chamar ele, ó. Daqui não tem nenhuma... Eu tirei a luzinha aqui. Fica piscando. Mano, só se ele perceber mesmo. Então é o seguinte, mano. Vou buscar o Léo. Vamos esconder isso aqui. Aonde eu posso esconder, mano? Dentro. Rapaz, o Léo tem roupa, hein? Olha aqui, isso aqui é blusa, tá? Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos, porta. Cueca. Mano, aqui tem meia, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, atrás da meia. Vou colocar aqui, ó. Aí, mano. Pronto, tá ali. Vou fechar a porta do guarda-roupa. Vou deixar igual o palo. Ou, pra cá, mano. Mano, vou chamar ele. E bora ver o que que dá, mano. Bom, rapaziada, então é isso. Ah, cala! Ó, desgraçado. Vou chamar o Léo pra ele ir em cima. Disfarçar. Vou levar o James comigo. Tentando gravar sem ele perceber no celular. Porque já tem a GoPro lá. Então, vou dar um jeito de chamar ele lá no quarto. E já era, mano. Bom, rapaziada. Então, o James tá comigo de novo, James. James, vai disfarçando. Segura o celular pra ele não perceber que você tá gravando. Agora vou jogar lá no meio de baixo. Vamos lá. Então, bora. Vamos lá, então. Pega a fim. A pediu. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nossa, esse aqui óleo tá gostoso, hein? Que venta. O que que é isso? Isso aqui é o meu taco de beisebol pra pano... Vem... Então você tem coisas ilícitas no seu quarto? E agora, pai, filho? E agora? E agora, seu comédia? E agora? E agora, mano? Tira, mano. Tira, mano. O coronado? Não, brincadeira. Ai, brincadeira. Coronado. Então. Vai tomar. Vai tomar. Não é bom bater nos outros? Não é bom bater nos outros? E agora? E agora? Não é bom bater nos outros? É. Desculpa. Não, eu te vou mandar um negócio pra você. Sério, agora. Sem brincadeira. Mano, você tem coisas ilícitas aqui dentro do quarto? Onde é isso? É, você... Você tá de trabalho? Tá trampando? Ó, novinho. Obrigado, viu? Não, mas não, eu não sei, ó. Se dane. Nem rala. Tá bom, eu vou usar. Você tem, assim, alguma coisa... É, da criança? Você tá de trampo? O que você tá enquadrando o parceiro aí? Não, porque ele é meu primo, eu gosto de saber. Ah, você fica enquadrando ele assim. Você não teria nada? No quarto, assim. Você não faz coisa errada? Não. Certeza? Fizeram aquele tipo de droga? Ainda até sim, tipo. Não. E arrebentei o março dela. Arrebentou o março dela. Posso fazer o seguinte? Caiu. Posso procurar, assim, Celso, se você tem alguma coisa, assim, de diferente no seu quarto? Você acha que eu posso usar? Tá louco? Você acha que o Thiago tinha aí, usado na gaveta aí, ficou mal pra ele? Mas posso, então? Mano, eu não tô entendendo. Qual que é a brisa? Não, é porque ele é meu primo, mano. Nada, você vai... Me falaram. Me falaram. Falaram. Me falaram. E aí, eu quero saber se é verdade. Tá bom, procuro. Não tem nada, não. Então, vamos procurar, então. Vamos ver se tem alguma coisa nesse quarto aqui, doido. Eu não tô entendendo, Simar. Você tá chapando, chapando. Qual que é a brisa desse cara aí? O que é isso aqui? Um retalho da minha mulher. Você deixa quieto aí. Hã? O que é isso aqui? O sutiã da minha mulher. Você quer sutiã? Ah, não. Isso aí. Isso aí. É o bagulho da Dani que ela me traz lá da Colômbia. Ah, o que é isso aqui? Deixa meus bagulho aí. Esse bagulho aí é meu. Hum, é tudo seu. Não é isso aqui, não. Não, isso aí não é meu. Não. O que é isso? Não, isso aí não. Não. O que é isso que você me explica? Não é meu? Ah, é de quem? É meu? Deixa eu ver aqui. Dá licença, coronado. Nem nem que você tá aqui. Nossa, desculpa. Senta aí, sossega. Tá bom. Vamos ficar cheio de pequi. O que é isso aqui, não? Não é meu? Não é. Estou chateado com você, mano. O que foi? Dinheiro trocado. Ai, meu Deus. Pronto. O que é isso? Ai. Ah, não. Não. Isso aí nem é o que você tá pensando. Eu não tô pensando nada. Eu quero saber. Isso aí é um bolinho de pote, meu parceiro. Abre aí pra você ver. Tá louco? É. Olha isso aqui. É duro, ó. É sanduíche natural. Sanduíche natural. Desse tamanho. Coronado, isso aqui é seu, então? Não. Não é meu, não. Ah? É seu, Coronado. Pegou um bolinho pra ver com isso aí. Eu tava... Ô, Léo. Seguindo, mano. A gente é família. Não, isso é o problema, meu. Amanhã é sempre... Ó, dá licença, Coronado. Eu peguei... Tá bom. É, meu. Eu peguei dentro da sua bolsa esse bagulho aí. Você pegou dentro da minha bolsa? Então é o seguinte. Será que você tá falando que é seu? Não, sai fora. Nem aqui, meu. Hã? Tô falando, tá louco. Ô, primo, você sabe que assim, né? A gente é família, te carreguei no colo, mas eu não vou admitir que ninguém faça uma coisa errada. Não é, não tô nem gostando desse bagulho. Tá aqui. É, então. Você não tá gostando, mas tá aqui. É do Coronado? Tá louco, rapaz. Eu não. Não, tô falando sério. Eu só bebo e fui largido. Ah, eu tô nem me falando isso. Nem uso droga, não. Nem gosto. Mano, a gente... Você sabe. Mano, você sabe que eu sou polícia e eu sou correto. Ah, eu sei. Eu tô com certeza. Então, não leva mal, mano. Isso aí nem é nada. Isso aí nem se conta aí. Não, tudo bem, mas não leva mal. De verdade, mesmo. Assim, você é meu primo, mas eu tenho que ser pra todos. Eu tenho que levar você na entrega acima. Pra quê? Não, não sei não, não. Apronto, não. Ô, dentro da casa do cara, o que é isso? E daí por quê? Dentro da casa pode? Não, mas... Nossa, tá chatoando, né? Dentro da casa pode? Não, você é chatoando. Não, não, mas assim, não, ó. Mano, não. Mas assim, você vai ter que explicar. Porque assim... Eu vou explicar. Eu tô explicando pra você não. Não, mas não é pra mim. Tá no seu quarto. Ué, mas não tá. Mas não fui. Não é meu, não. E aí, mano, ó. De verdade. Ah, isso aí eu fiquei chateado, mano. Porque eu não imaginava encontrar coisa no seu quarto. Ainda mais tudo isso. Usa nele isso aqui, ó. Ah, usa nele? Usa nele. Entendeu? Então assim, é... Mano, de verdade, vamos comigo. Porque eu vou ter que levar você de verdade. Não, mas eu tô falando pra você não. Você vai aprender seu primo. Eu vou aprender. Porque você sabe que ele não usa. Léo. Eu tô falando com o policial. Não precisa ir lá falar com o policial. Falar que não é meu. Aí você não sabe nem... Eu não sei isso aqui. Nem... O que que é isso, cara? Nem eu sei o que é isso. Abre e vem, cara. Não é meu, mano. E você é seu? Se você não sabe o que tem aqui... É o bolinho. Eu falei que era um bolo, ó. Eu falei que era um bolo. Esse aqui eu não sabia, mas é porque... Eu falei que era um bolo. Era um bolinho. Mano, esse aqui eu não sabia. Mas... Então assim, Léo. Esse aqui, tá... Desculpa, esse aqui... Você sabia de onde vem esse bolo, né? Não. Você também não sabia de onde vem esse? Não, esse aqui eu também não sabia. Esse aqui não foi eu. Então, um brigadeiro? Não, agora isso aqui é real? Isso aí? Isso aqui é real? Deixa eu ver se eu... Isso aqui é real. Ô, o que? Você conhece? Não, você conhece Coronado? Não, mas... Deixa eu ver. Não, tudo bem. Isso aqui, às vezes, um bolo, beleza. Eu... Né? Isso aqui... Também vamos estar me julgando? Tá. Eu achei que eu achei que... Isso aqui não tem como não julgar. Você tá louco, mano? Você tá louco? Você tá louco? Você tá acertado? Você tá acertado? Porque vai essa pacete, moça. Não, vai quebrar, não. Entendeu? Isso aqui. Mano, vamos comigo. Minha mãe que deve... Olha aí, ó. É bolo? Mas isso aqui não é bolo. Nossa, deixa eu dar uma mordidinha. Isso aqui não é bolo. Mas não é meu, mano. Tá bom, vamos comigo lá. Ah, então, Márcio. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que eu... Que eu não uso essas coisas. Minha mãe sabe que eu também não uso essas coisas. Se você quiser levar a navegação, eu vou levar a minha mãe. Não tem problema, mãe. Eu falo com a sua mãe. Tá, tá bom. Você sabe? Eu não faço nada. Vai, vamos. Então, vamos. Vai, então vamos. Põe a mão pra trás. Nada a ver. Vai, mano, pra trás. Entendeu? Nada a ver, sim. E, mano... Não, tá bom. Você vai fazer isso mesmo comigo? Vou. Você vai fazer? Eu faria com qualquer pessoa. Você tá em todos os rolês com o cara, viada. Você sabe que... Mas me falaram, eu vim checar, mano. Viada, você tá em todos os rolês com o cara. Como, viada? Qual que é a brisa? Mas eu... Por isso que eu tô surpreso. Nossa, nada a ver. Porque eu nunca vi nada. Meu primo... Sempre... Fiquei do seu lado, sempre te protege, faço tudo. Mas chega uma hora dessa que a pessoa fala. E você vem ver, mano. Entendeu? Foda, né? Nossa, nada a ver. Foi mesmo, meu? Nossa, mano. É legal. É capim coronado. Você vê? É capim coronado. Pô, mas... Você chapou, meu. Você chapou, né? Nossa. Que puta, meu. Pô, esse... Mas esse bolinho aqui não foi eu que coloquei aqui, não. Esse bolinho já tava aí? Esse bolinho já tava aqui. Esse bolinho é seu? O bolinho é meu. Não, porque eu falei, mano, a hora que eu peguei ele, a hora que eu peguei esse, eu falei, ué, eu vi que tava pesado. Mas eu falei, mano, vou aproveitar. Sabe o que aconteceu? Minha mãe veio aqui trazer minhas roupas. Olha aqui, ó. Eu deixei a água ligada aqui, ó. Aqui, ó. Eu deixei ela virada aqui também, ó. Olha, é por isso que eu tenho certeza que eu tenho que ficar trancando o meu quarto. Eu moro na minha própria casa, que eu não chantei a privacidade do meu quarto. Tem que mandar a seguração ou deixar o Marcelo entrar? Você faria isso comigo, primo? Aham. Você prenderia ele? Hã? Você falou que você prenderia ele? É pro vídeo, mano. Pro vídeo. E vou coronar... Mas você me bateu aqui de verdade. Hã? Você me bateu de verdade, ó. Eu não, você se pode me bater. Então eu te bati. Então eu te bati, fala a verdade. Ah, você me bateu. Arrebentei assim. Mas desculpa, Léo. É porque, mano, eu já tinha feito com o Renato e com o Boquinha. E eu tinha que fazer com você, que é a minha família, mano. Entendeu? Coronado, eu até pensei em fazer, mas daí o Duro Coronado usava drogas de verdade. Esse cara, mentiroso, é mentira. Que isso, cara? É, brincadeira. Coronado, drogado, mentiroso. O Chester tá bom esse boleinho, Léo? Não, não tá, viado. Tá gostoso, hein? Deixa eu ver o meu pacote de pó aqui. Léo, mas desculpa pro irmão. Você sabe que... Eu não gostei, de verdade, porque eu falei, mano... Opa, olha lá, ele. Mas, mano, não é possível, mano. Olha, uma coisa que... O Léo, ele é tão inocente que ele quer levar a mãe dele junto. Você vê o que é. Eu vou chamar a minha mãe. Eu vou chamar a minha mãe. Você vai ver que eu não uso essas coisas. Não, não pode levar. Mano, mas foi só uma brincadeira. Você vai ver que vai ser o vídeo do Renato e tal. Foi só uma brincadeira, tá? Eu tinha que fazer com meus... Vocês sempre me trolam. Vocês têm meu nariz gordo. Mas, gente, não trolamos tu mentira, né? Olha, Léo, você... Tudo bem, você não tem um nariz muito grande, mas o histórico da sua família... Ainda bem que eu não puxei a família. Ai, quase que puxa o seu narizinho. Olha lá, é pontudinho também. É pontudinho. Só que agora eu tô ficando rico, eu vou arrancar metade e vai ficar o tamanho do seu. Nossa! Você só deu um monte mesmo. Agora que eu tô ficando rico, eu vou arrancar? Eu não tô ficando rico não, né? Eu tô ganhando dinheiro pra comer e beber bem. É, aí eu vou arrancar metade também. Aí eu vou ficar com o nariz igual do Léo. Se você arrancar metade, dá pra fazer dois. Dá pra fazer dois. Você quer um emprestado? Eu não, isso aí é muito grande, velho. De onde eu vou pôr tudo isso aí? Ô, valeu, primão. Eu nem quero capacete, né? Nem quero capacete. Eu tenho um desse. Nem cabe no seu nariz, velho. Olha lá, ó. Aqui, assim, ó. Vamos mostrar aqui. Com o narizão pra fora, assim, ó. Não fica pra fora, não. Estorpõe uma foto do mais capacete. Aquele capacete, né? Aí, ó. Só não fica pra fora porque tem narigueira. Não, vamos arrancar narigueira. Não, não, cara, é novinho. Ô. O editor, põe a foto daquele cara que cruzou o capacete no narizão. Aquela foto é um cedo aqui. Ha, 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 ha. É um cedo antigo, mano. Ha, ha, ha. Tá vendo? Depois que eu faço trollagem com vocês, reclama, né? Fala, Bernardo. Você já fez uma cirurgia já que era muito maior que isso. Você já arrancou metade. Já arranquei metade e tá assim. Agora, se eu arrancar mais 70%, fica o tamanho do seu. Eu quero o tamanho do Léo. Fica folgado, hein? Valeu. Bom, moleque Ademão, obrigado aí pela ajuda. Jameson sentou ali, ficou com o seu larlinhozinho disfarçando. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, a noite. Grande abraço.